Oi gente, meu nome é Júlia e hoje eu tô aqui pra mostrar essa decoração com plantas artificiais pra vocês. Bom, nesse caso aqui, o nosso foco vai ser a begônia. Olha essa begônia, gente. Aparência realista, você consegue adquirir lá no nosso site. Nesse caso aqui, ela foi implantada em um jardim vertical, juntamente com outras plantas. Ela tem essa cor bem legal, então dá um contraste com qualquer outra cor e fica bem bacana. E é bem diferente pra você fazer aí na sua decoração, pra você que quer um pouco mais de personalidade. Vai dar um toque super legal. Alguma desvantagem de você decorar com plantas artificiais é porque você não vai ter problema com manutenções. Caso você tenha alguma alergia ou alguém nessa casa tenha, você não precisa se preocupar, pois todos são de materiais totalmente artificial. Porém, tem aparência realista também, então vai deixar o seu jardim bem florido e bem lindo o ano todo. Você pode misturar diversos produtos que a gente tem no nosso site. Você pode fazer um jogo de cores bem bacana pra dar um contraste no seu ambiente e ter um jardim totalmente personalizado. Nesse caso, na tendência de 2024, a gente tem os tons terrosos bem altos também. Temos o Marsala também que vai entrar dentro da tendência desse ano. Então pra você fazer um jogo de cores aí vai ficar bem bacana. Pra você adquirir a sua é muito fácil. Lá no nosso site tem o link do nosso atendimento personalizado. A gente vai estar lá prontamente pra atender você e te ajudar no seu jardim vertical artificial. Devido a variedade de produtos, você consegue misturar e mesclar diversas folhagens. Então caso você queira essa mambaia com begônia, você consegue fazer também com um contraste maravilhoso. Eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Caso você gostou, deixe seu like. Comenta aí quais folhagens você usaria no seu ambiente. E se você gostou do vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais. Beijo! Beijo!